Eu começo cantando essa melodia Eu sou Big Rap, quero a sintonia Canto para vocês a sintonia de amor Apaixonado por você, gatinho Ela me apareceu, o erro de rua Surgiu na minha vida Ela me apareceu, depois disso mudou minha vida Ela me apareceu, numa noite tão fria Ela me apareceu, e mudou a minha sintonia de amor Tudo aconteceu assim, mas não foi ilusão Ela apareceu, dona do meu coração Como se fosse o destino, ela erra o caminho Como uma hipnose que vem do coração Ela andou na favela, desfilou E num simples olhar, ela me encantou Como num clip sem nex, achei que era só sexo Mas enganado, estava com esse amor Teve tudo a vingar, minha menina Já são anos que guardo você na minha vida Seja por onde for, vou te chamar de amor Depois daquela noite, só você me conquistou Ela me apareceu, erro de rua Surgiu na minha vida Ela me apareceu, depois disso mudou minha vida Ela me apareceu, numa noite tão fria Ela me apareceu, e mudou a minha sintonia de amor Fim de Gawandaraê, passei lá no Sassu Fulei de um pé só, caí lá em Japeri De trem fui pra abolição, cadê minha paixão? Pois vou te buscar, dona do meu coração Gavia, Tijuca, parei em Madureira Mas que indecisão, fui lá pra Mineira Flutuando, parei no Morro do 23 Apaixonado, mas com funk na cabeça Rosinha e Borel Ué, eu te amo com palavras bonitas A gente vai levando sintonia de amor Mágica vida é a fórmula certa dessa linda melodia Ela me apareceu, erro de rua Surgiu na minha vida Ela me apareceu, depois disso mudou minha vida Ela me apareceu, numa noite tão fria Ela me apareceu, e mudou a minha sintonia de amor Ela me apareceu Eu te amo com palavras bonitas Eu te amo com palavras bonitas